O Leonardo Marcos de Santana, ele está representando a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Ele vai bater um papinho com vocês bem rapidinho aqui, tá bom? Comentar um pouquinho como está Palmas. Vem pra cá, por favor, vem cá. Boa tarde a todos. É grande satisfação poder estar participando aqui de um evento desse, dessa envergadura, dessa importância, tanto para o setor de energia quanto para o setor público, né? Então, nós temos que evidenciar isso. Ocorrendo aqui no nosso estado e na nossa capital é muito importante, porque é se reunindo, né? O mercado está latente, então, às vezes, a gente tem que dar uma pausa para poder alinhar e para poder compartilhar dessas melhores práticas e dessas tecnologias, né? A gente tem que ter acesso e tem que estar ligado nessas novas tecnologias para, em conjunto, a gente fomentar o desenvolvimento sustentável do setor energético, né? Que a gente pretende ir para o estado em comum. Em segundo, parabenizar toda a organização por esse evento belíssimo, né? Esse show de organização e parabenizar cada um que está aqui presente, porque para separar dois dias na semana na correria que a gente tem, né? E estar aqui contribuindo, participando, né? E fomentando toda essa quantidade de informações que a gente está recebendo aqui é bastante importante. A gente viu agora, né? Que o Brasil já ultrapassou um milhão de instalações de sistemas fotovoltaicos, residenciais e também comerciais e chegando na marca aí de 13 gigawatts, né? De potência instalada. E o Tocantins, nesse sentido, ele entra como um estado, né? Que está em crescente desenvolvimento, se destacando aí no crescimento de mais de 240% em sistemas instalados desde 2018 até aqui, né? Então, foram números levantados até a presente data. Então, nós, como setor público, nós temos que também estar engajados nessa etapa, né? Nesse desenvolvimento. Então, a gente, estando alinhando toda essa informação, né? Todo esse setor que vem agregando valor aí à parte de energia do Brasil, a gente tem também que estar alinhado com isso. Só para vocês terem ideia, né? O que o estado, ele vem fomentando desenvolvimento nesse aspecto. Nós temos em desenvolvimento uma parceria público-privada que hoje ela está em análise no Tribunal de Contas, né? E vai ser devolvida para nós para que a gente possa dar encaminhamento às licitações e demais passos, né? Numa parceria público-privada para poder fomentar aí na casa de 600 milhões em instalação e operação de mini-usinas, né? Em todo o estado, fomentando aí para a gente conseguir compensar a geração de energia para todas as unidades em baixa tensão do estado do Tocantins. Serão três grandes lotes, né? Que serão licitados e nesses três lotes vão estar contemplando todas essas unidades, né? Quase todas as unidades em baixa tensão do estado do Tocantins. Então, isso já é uma realidade que vai estar sendo implementada aí a partir do ano que vem, né? Muito importante para o estado. Em paralelo também, o nosso setor Água Industrial de Irrigação, né? Nos nossos dois grandes polos está agora o Projeto São João que está implantando a sua usina fotovoltaica, né? Onde vai suprir ali o seu fornecimento de energia. E do Manuel Alves também já foi licitado agora no mês passado, né? Então, nos próximos dias aí já vai ocorrer o início das instalações também da usina fotovoltaica do Projeto de Irrigação São João. Então, é o estado, é o poder público também tentando, né? Estar alinhado aí com toda essa gama de demanda, né? Que o mercado provém. Então, parabenizar o evento, né? Todo por essa quantidade de pessoas. Não só eu aqui representando a Secretaria de Estrutura do Estado, mas outros colegas que eu já encontrei aqui da Secretaria da Educação, da Tocantins Parceria e da própria Prefeitura de Palmas, né? Então, a preocupação também do setor público em estar caminhando e alinhado com tudo que está ocorrendo, né? Nesse mercado crescente e latente. Muito obrigado e um ótimo debate a todos.